E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Igual o Riff, compro o D-Negadinho Galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Estamos aqui com a sala cheia da galera da Patifaria no Rocket League, sim Hoje eu abri lá a sala, o pessoal me ensinou como é que funciona Eu acho que vocês não vão precisar de um tutorial Aliás, eu não sei se é cross-platform esse jogo, se pá Eu, no PC, consigo jogar com vocês no PS4 Eu não sei, tá? Se for, por gentileza aí, deixem nos comentários, tá? Se você soubesse essa bagagem é cross-platform e tals Essa partida aqui não vale nada, tá? Eu fiquei parado, pedi pros caras não fazerem gol Pedi pra galera não fazer gol, mesmo assim rolou seis, né? Só pra acabar logo e a gente começar uma partida pra valer com a galera da Patifaria Que entrou nessa sala aqui porque me seguem no Twitter, sim, mais uma vez eu vou ver no Twitter Então se você não me segue aí no Twitter ainda, o link vai tá aí no topo da descrição É twitter.com.br E já vou aproveitar e dar a notícia que a minha novinha abriu o Instagram dela pra vocês seguirem Então vocês tem como acompanhar o outro lado da minha vida E também acompanhar o que ela posta Minha namorada, ela é professora e tal, tem umas palavras bem legais E se você quiser assistir, aliás, seguir minha namorada, o Instagram dela vai tá só nesse vídeo na descrição Não vai tá em outros vídeos É instagram.com.br Eu acho que é isso, enfim Aí vocês podem seguir a novinha e ter alguma outra visão Bom, vamos dar join alto aqui E ó, só um salve aí pro Assassin Pro... Ó o Assassin, caralho, o Assassin é o Assassin? Eu acho que se pra o Assassin é o Assassin O símbolo mesmo, pro Assassin Pro Shows, pro Dente Leite, pro Biel, pro Gabriel Pra quem mais? Pro Dente Leite e pro outro Gabriel Silva e pro Biels ali E vamos começar essa partida Tão 4x4, então vai ser uma putaria terrível Não vai ter turbo pra todo mundo Cara, a parada é que assim Quando é 4x4, eu vou começar essa aqui no gol Porque eu já fiquei Deixa eu avisar pra galera que eu estou Opa, opa, opa Essa bola aqui, eu vou ter que chegar Atirando com tudo Que é zagueiro, rapá Me segura Deixa eu me tunar aqui de turbo, né E tá lá, vem a bola perigosa Essa bola aqui, cara, assim, é difícil pra caralho de defender Ela veio pela parede O contra-ataque dos brothers Tiramos mais uma bola, jovens Ih, Cusel, ficou perigoso pra caralho Tomou a mão a zero Gol do Shouks, pessoal É da hora, né Jogar com a galera é da hora É um pouquinho mais difícil de montar a sala e tal Acaba sendo um pouco menos Menos prático do que jogar as ranqueadas E o pior é que assim Não vale ranqueada, né Isso é realmente bem triste Se eu vou gravar, amigo Eu já tô gravando Você não tá entendendo, Gabriel Você vai descobrir Eu não vou responder, não O Gabriel vai descobrir só no Só no Uh, quase consegui pegar aquela ali Vamos ver se a partifaria é boa mesmo Porque pra falar que eu sou ruim Né, geral Opa, lá Opa, te ferrou E agora estamos aqui na raça Vendo um 4x4 Da bagunça transante Uh, 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 uh Segura essa defesa, time E agora fodeu Tira daí, homem Atiramos Beleza Deu pra dar uma limpada Vamos tentar montar o contra-ataque aqui Eita, cuzão Joguei pra cima Não era pra jogar pra cima Deu bem ruim Deu bem ruim, time Ah, mais um gol dos caras Ah, mais um gol dos caras Desse do Assassin Porra Fudeu Fudeu Vamos tentar de novo Fiquem calmos, jovens Aliás, se você gostou do vídeo Se você quiser que continue Rocket League assim com a galera Eu acho que é muito mais legal Se fosse mais legal Ainda se tivesse alguma maneira Deixa eu conversar por áudio Ainda vou desenvolver uma maneira E seria muito irado E eu espero que vocês gostem É porque eu gosto muito de jogar com vocês, né Eu jogo sempre GTA com vocês e tal Então poder jogar o Rocket League também Deixa as coisas muito mais divertidas E olha o meu latency Ai, eu sou host Ai, que latency gostoso, cara Então assim, eu vou ter uma vantagem Ai, meu Deus Peraí Eu sou azul Ah, tá, eu sou azul Pô, o amigo fez gol contra mesmo Aff, véi Aff, véi Que bosta O legal é como tem o chat Agora normalmente vai rolar rage, né Isso vai ser algo bem interessante Como é que fala no chat? Tem um jeito que fala no chat do jogo também, cara Eu não sei Eu tenho que lembrar como é que Ai Eu tenho que lembrar E o mais legal também é que não vai ter rage kit, né Será que dá pra virar essa partida aqui? Acho difícil virar essa partida aqui Mas o boi é que não é ranqueada, né Isso me alivia um pouco Se perder vai ser só divertido Vai ter show de... Olha, esse show que isso aí Ele joga bem pra caralho, hein, leque Ou tá num dia muito de sorte Ou joga bem Mas pelo que eu estou vendo Ele joga bem Aí, garoto... Ih, não fizemos Errou Calma Consegui de cabecinha no cantinho Errei Alguém finaliza, pelo amor de Deus Nossa, quase deu câmera aqui na perna De tanto que eu fiquei... Eu travei aqui a panturrilha Eu fiz... Põe, meu Deus Nossa, a câmera tá muito baixa Deixa eu ajeitar a câmera aqui, gente Opa, assim, garoto Agora eu fiquei bonito Então, beleza Bom, assistência minha A partida tá meio pesada aqui Mas o meu time tá... Tá muito bem Tá muito bem É que ainda... É a primeira vez que eu jogo com a galera Ó o golaço Olha o golaço Olha o golaço Gabriel Tamo junto, garoto Que gol, hein, fera Ó Ó Ó Olha só, rapaz O assassin quase defendeu Mas essa bola foi muito bem quicada E a explosão jogou o assassin lá na puta Que pariu Muito bom, muito bom Bom, eita Deixa eu voltar aqui pro gol Porque tá perigoso Agora foi todo mundo pra cima da bola Obviamente Pra não rolar mais um gol Mais um gol assim, né Opa Opa Nossa Sai 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 Puta que pariu Ajeitei pros caras Não, mas eu consegui tirar eles um pouquinho Ok Foi o suficiente pra atrapalhar, jovens Sai na arrancada, meu filho Puta Foda de quatro pessoas É que turbo é lenda, né Todo mundo fica pegando Então, consequentemente Nunca tem pra você, meu filho Ai, 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 ai Não, deu ruim Deu bem ruim Vamos ajeitar O Gabriel já voltou O jogo está 3x2, senhores Uma partida muito emocionante Nessa manhã de domingo Ai, ai, ai Cara, isso vai ser muito legal em live também, né Jogar essa bagaça em live vai ser bem louco Bem louco jogar com vocês Vamos lá, time Alguém, alguém, por favor, avança nessa parada aí Porque tá feia a coisa Ah, consegui Boa, tiramos Já saímos no contra-ataque, jovens Ou não Não saímos Consegui Debrei Tá indo pro gol Quem defendeu Ah, filha da mãe defendeu, velho Pera aí, vamos pegar esse turbinho aqui, ó Ah, marotíssimo Beleza A bola tá saindo contra-ataque A gente tá tentando reposicionar aqui de frente para o gol É agora, meu filho É agora, brilha, patófis Uh, quase brilhei, jovens Brilhamos Ah Bateu no cantinho da trave Saiu Que sofrimento, jovens Vai Tira daí, Gabriel Pelo amor de Deus Boa, garoto Ai, urrei Meu Deus Que bola perigosíssima Ah Puto O cara me travou, velho Tudo bem Acontece Eu vou tentar não xingar Porque se eu não partivaria Mas eu ia conseguir defender Mas, ó Eu tava todo torto O Gabriel me travou Putz Que agonia Que agonia Quatro a dois Estamos perdendo Time Vamos, clã Raça nessa bodega Porque tá difícil, garoto Tá difícil A torcida dos easter eggs Ali está a milhão Ai, cuzão Foi difícil Isso, foi difícil Ok Deixa eu encher o meu brioco Aqui de turbo A bola saiu quicada pelo ar Eita Eita Boa, time Belo save ali, rapá Agora eu tenho que Tem que montar o contra-ataque, galera Senão vai ficar complicado De fazer qualquer coisa A bola vai bater ali Não Os caras tiraram Vamos lá Mano, eu preciso vir de trás Eu preciso ter mais ângulo Quero pegar só o toque final aqui Deixa eu ver Se vai dar ruim Essa aqui Opa Ai, quase Sai daqui, bolinha Boa Saiu Falta um minuto, senhores Ainda existe esperança Vamos tentar Espero que Ai, sei que caça essa bola A chance era minha, velho Sai daqui, rapaz Vamos lá, time Avança essa bola, garoto Vamos ficar posicionado aqui No meio do campo A bola tá quicada Tá perigosa Pro dono do patal Se zoomeu Faltam 40 segundos Ainda existe esperança Ainda existe chance de amor A galera vibrando É da hora Caralho Boa time Vamos lá, velho Olha, gente Na moral Essa aí era pra gente estar empatando Se não rolasse aquele golzinho Mas tudo bem Vamos com calma Vamos com calma Que ainda tem chance Vamos torcer Os caras foram na bola Foram todo mundo na bola É lógico, né? Quando a partida tá assim Ninguém deixa de ir na bola, meu filho Tá, a gente precisa encher o brioco aqui de turbo Ai, errei Puta, não podia Bola no meio ali, caralho Bom, tamo com o turbo É o contra-ataque é nosso A chance é boa Tira a bola daí, time Ai, ai Consegui jogar na parede Dá uma vez Meu Deus do céu Acho que rolou o gol, hein? Acho que rolou o gol Rolou o gol Rolou mais um gol Lá Sou do patife Senhores Me respeitem, jovens Me respeitem Que gol Que gol, velho Que gol, garoto Voltando 20 segundos O jogo está empatado, jovens Eu acho que Ih, essa aqui eu preciso ruxar Essa aqui precisa ruxar Essa aqui precisa ruxar Calma, calma Aí, o meu brother ganhou A gente vai pegar aqui o rebotinho O rebotinho O rebotinho Joga essa bola pra frente Minha nossa senhora Tá bem difícil a partida Eu tô bem Ai, cacete Não pode Não pode Atira daí Boa, meu time tirou Nossa senhora Está muito sofrida a partida, senhores Mas agora pode ser a nossa chance Deixa quicar Deixa quicar Não quico Que perigo Ai, meu Deus Acabou Ok, overtime Estou no gol Vou de goleiro Porque é assim que fica mais emocionante Esta partida, senhores Caraca, tio Beleza, foi muito bem a bola por lá Deixa eu me recarregar bastante aqui de energias Ô, mano Mais da hora de jogar com a galera Que o chat fica Ah, não Não Tira essa bola daí Tira A bola da Tinha que contar com o X-Tap Que save, cuzão Cê é louco Opa, deu aquela aqui Cazinha Zogamos Vai pela parede Vai pela parede Zogime E agora Aqui, ó Uh, garota Errei Errei Mas errei por pouco Calma Calma Que a bola aqui Tá boa pra nós Calma Ah, não, amigo Você tirou pro lado errado Caraca, time Vamos lá Peraí Peraí Boa Saiu Beleza Vamos pegar aqui Turbets Turbets louco Turbets louco Opa 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 Eita, cuzão Dei aquela arrebatida linda A bola saiu aqui Cazinha Está indo novamente Para o ataque Mas ainda é perigosa Gente Ainda é perigosa Vamos lá Tem que chegar batendo Tem que chegar Ai, caralho Que cruzamento Inesperado, senhores Bom Aí, agora Eita, nós Que cada bosta, hein Beleza Matamos de cabeça aqui Já saiu no contra-ataque 3-tuts Opa 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 Cusão Foi muito quase Foi muito quase, senhores O overtime está emocionantíssimo A patifaria está jogando de maneira Muito equilibrada Ai Foi bem Deixa eu pegar o Jesse aqui Enchei o cuzão E é no ângulo, velho Calma Vamos posicionar aqui Mais na direção do gol Nossa senhora Eu não sei se ia pro gol Mas foi bonito, né Acho que não Não ia pro gol Não, senão Acho que se fosse pro gol Pelo menos save Eu ia ganhar Tira essa bola daqui, time Boa Vamos lá Montando o contra-ataque Ui, errei Errei na hora que eu precisava mais bater ali na bola Joguei pela parede ali, velho Eles vão jogar pra dentro da área de novo Saiu o contra-ataque É gol, tem gol, senhores Quem fizer Leva a partida E é por isso que está todo mundo aqui Se matando muito Meu Deus O meu time teve um empate sensacional A gente começou tomando uma só Ih, agora deu ruim Agora deu muito ruim Ah, não Boa, tiramos Não, a bola está sobrando ali Pelo amor de Deus Alguém tira essa bola Não Nossa Ainda bem que os caras erraram, velho Empurrei pro gol Mas o cara atirou A bola está indo Matei a partida Cusã Aí, Patifaria Tamo junto Vitória do Patifinho Eu vou terminar esse vídeo por aqui E vou gravar outro Agora Com essa mesma galera aí Porque é muito legal jogar com eles E vai sair ainda hoje esse vídeo Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patifio Até a próxima E valeu